Vou perguntar, né? Peixe em inglês. Fiche. Isso? Bola é ball. Ball. O senhor sabia? Ball. Repete, ball ball. Ball ball. Ball ball. Ball ball. Gato em inglês, gato é catch. Catch. Isso, catch, tá certinho. São apenas três palavras, né? O senhor consegue repetir pra mim as três rápido? Fiche, ball, catch. Hum, sério? Pô, tá me tirando, rapaz? Não, peraí.